Como eu falei agora há pouco, a gente estava falando da solidariedade, que está em alta nessa época do ano, tem muita gente que reserva um tempinho para refletir e ajudar o próximo. Com isso, aumenta bastante a quantidade de campanhas que são feitas por voluntários para garantir o Natal mais iluminado para as pessoas carentes, para as entidades sociais. Então a gente foi conferir. A Vivi foi lá. Vem aqui comigo. Vamos ver como a Vivi. Vai lá. Será que as festividades de fim de ano são capazes de mexer com o comportamento das pessoas em relação à caridade? Chega na época que vai comover o coração das pessoas, a pessoa vai ficando com o coração mais mole, não é? Por que você acha que é justamente no período de Natal que as pessoas ficam mais solidárias? Acho por causa da vida de Cristo, nascimento, essas coisas, né? É a magia do Natal contagiando as pessoas no clima da solidariedade. Ajudar o próximo vira uma missão de fé e amor. Aproveitando esse período, alguns grupos voluntários intensificam ações do bem. É o caso da campanha Adote um Sorriso, realizado por estas mulheres que se reuniram por meio das redes sociais para trazer um Natal mais iluminado para as vovós deste asilo em Birigui. A iniciativa já está na terceira edição. A gente vem aqui para o abrigo, tira a foto das vovós segurando uma lousa e na lousa a gente escreve o que elas querem ganhar. E depois as pessoas vão lá e dizem que vão dar aquele presente para aquela vovó. Eu sempre fui uma pessoa que eu gostei muito de causas sociais, sempre gostei de ser voluntária e não estava achando mais tempo depois que eu virei mãe. Então, no final do ano é onde eu tiro esse tempinho para me dedicar a uma causa e isso para mim me preenche. Eu falo que é um combustível já para o ano todo praticamente. Cada história aqui é uma história diferente. A gente não está aqui para julgar se a idosa foi abandonada, se não foi abandonada. Cada um tem um motivo especial, a gente está aqui somente para semear o amor. O abrigo Vó Tereza tem capacidade para 32 idosas e existe há 12 anos. A vaidosa Dona Elvira gosta muito de morar aqui e principalmente de receber o carinho dos visitantes. Hoje veio essa criança aqui e me deu três vídeos de esmalte. Um branco, um verde e um cor de rosa. E a senhora gosta de ganhar presente? Eu gosto, quem não gosta? Quem vir aqui visitar vai ver a senhora bonita. Não, então. Tem gente que vem aqui e me acha linda, né? Eu também achei a senhora linda. Obrigada, fia. Bondade sua. Todos os mimos que elas recebem, é uma alegria, né? É maravilhoso. Faz bem para elas. Com certeza. E para nós também. Porque nós vendo elas felizes, nós nos sentimos realizados com o nosso trabalho. E que tal unir esporte e solidariedade? Além de combater o sedentarismo, o grupo de corrida Pace Livre decidiu dar uma forcinha para o Papai Noel. A campanha para arrecadar brinquedos deve distribuir alegria às crianças de bairros carentes de Birigui. A gente sabe que tem muitas crianças que não têm um Natal tão como elas gostariam, na verdade. E aí, como a gente tem um grupo muito grande de pessoas, um grupo muito grande de parceiros, a gente resolveu fazer o primeiro Natal solidário da equipe. Por que o final do ano? Você acha que as pessoas são mais solidárias nesta época do ano? Na verdade, além das pessoas, envolve mais as crianças. Então, assim, além das pessoas serem solidárias, tem esse envolvimento com os pequenos. Então, assim, junta, acho que junta tudo, na verdade. A ação só tem resultado se contar com a colaboração de todos. Recentemente, eles procuraram a gente para fazer a arrecadação de leite, né? A arrecadação de leite. E agora, em prol do Natal, também, mais uma vez, a gente abriu as portas aqui para o espírito natalino, aí a gente vai ajudar as crianças. A humanidade precisa mais disso, né? Mais gentileza, mais ações sociais em prol dos outros. Em Arassatuba, conhecemos mais uma academia que virou ponto de coleta, não só de brinquedos, mas também de alimentos. A iniciativa aqui já tem cinco anos. Bruno é o representante do grupo, chamado Abraciata. A gente vai estar destinando os brinquedos para Santa Casa, o secretário da pediatria. A gente também vai estar arrecadando brinquedos para poder levar para uma instituição que a gente ainda não definiu. E os alimentos vão ser doados para uma instituição referente aos idosos. Andréia abraçou a ideia. Ela treina um grupo de atletas especiais da APAI e sabe bem da importância de ajudar as pessoas. Meu atleta teve os tênis roubados e foi justo na semana de ir para os Jogos Abertos em São Carlos. E aí eu pedi para algumas pessoas e ninguém me deu resposta de nada, eu desesperada, né? E aí pedi para o Bruno, né? E ele com um coração grande, né? Foi do um par de tênis dele, sem ele, sabe? Falar, não, eu vou ver, não. Ele falou, eu tenho, trouxe e me deu. Fazer caridade, espalhar sorrisos e levar amor. Enquanto houver corações solidários, o Natal sempre será uma data especial. Querendo ou não, quantas crianças não esperam o Papai Noel trazer um presente para eles? E quantas pessoas não estão precisando de alimento, brinquedos, né? Supri as suas necessidades. E esse é um mês que nós temos que ter um coração aberto para ajudar o próximo. E aí